Vamos, 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 vamos É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba Vamos, 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 vamos Lança Cuba com balança, Cuba lança, lança a Cuba Lança Cuba com balança, Cuba lança, lança a Cuba Vai pro estibão do corceto, vai pro lê, mexe o bumbum Vai pro estibão do corceto, vai pro lê, mexe o bumbum O Mibi manda pra tu, o João manda pra tu O R7 manda pra tu, o R15 manda pra tu Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba Lança Cuba com balança, Cuba lança, lança a Cuba Lança Cuba com balança, lança a Cuba Vamos, 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 vamos É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba Vamos, 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 vamos Lança Cuba com balança, Cuba lança, lança a Cuba Lança Cuba com balança, Cuba lança a Cuba Vai pro estibão do corceto, vai pro lê, mexe o bumbum Vai pro estibão do corceto, vai pro lê, mexe o bumbum O Mibi manda pra tu, o João manda pra tu O R7 manda pra tu, o R15 manda pra tu Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Ha, 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 ha Lança Cuba com balança, lança a Cuba Lança Cuba com balança, lança a Cuba Lança Cuba com balança, lança a Cuba